Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2021 e nosso grupo hoje vai estudar a Gita, cujo capítulo é o 23º, que é Bhakti Dharma Gita. Então, eu peço a todos que fiquem em posição com a coluna ereta, a cabeça alinhada com o corpo, a respiração bem suave e bem tranquila. Nesse momento, vamos diminuindo o fluxo de pensamentos e chegando a esse estudo e pedindo aos mestres que nos orientem para que possamos ter um entendimento perfeito, um aprendizado luminoso, para que possamos, principalmente, depois de entender e de aprender, poder colocar em prática todos esses ensinamentos. Para colocar, hoje, um capítulo bem especial na qual Krishna ensina a Juna sobre o Kebati. Então, vamos deixar que Krishna, além de ensinar a Juna, que Krishna nos ajude também a entender essa parte da Yoga tão linda, tão bonita. Então, em posição com as mãos em frente ao coração. Leva a Juna em frente ao Senhor. Devim Kaliana Shaktin Prapadha Sarvam Pravishat Amitoham Arjaroham Lokibya Shukamidatam Shrinsaur 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 Indivisível felicidade É o supremo divino espírito Possuidor de sabedoria Perfeita É o divino e glorioso poder Ele que consegue Sua união alcança mais alta Finalidade Então Vê e compreende que seu próprio ser Nunca teve princípio que jamais terá fim E é tomado Pelo desejo de que todos Os seres gozem dessa Divina glória Namastê Rubens Você tem a palavra para começar os trabalhos de hoje Muito obrigado a todos Boa noite a todos Uma vez mais eu agradeço a oportunidade de interagir com o grupo E o Vanildo lembrou bem Pedi o Vanildo Precisa fechar o microfone Vanildo Para não dar microfonia O Vanildo lembrou bem A gente Que o nosso exercício De trabalhar em grupo A gente A gente dá forma mesmo A essa egrégora A essa mandala A esse círculo Onde Quando todos nós estamos Focados no mesmo objetivo A gente facilita que se cria ali uma energia Para que os conceitos Desçam E a gente tem alguns esclarecimentos Sobre o texto Então Estudar Bhagavad Gita É sempre Uma coisa nova É sempre desafiadora E ela Exige Assim pelo menos no meu entendimento Uma certa postura de De reverência Com relação ao texto Ou seja A gente se prepara Para conversar com o texto E a nossa preparação Quanto mais bem feita Acho que mais frutivo É o estudo A principal preparação Obviamente É o nosso dia É como nós vivemos O nosso dia Depois de seguida Quando a gente Se reúne em grupo É esse pequeno gesto Seja ele qual for Que procure Estabelecer essa sintonia Como se fosse o dial Ali no rádio Que a gente vai procurando Um ajuste fino Para entrar Nessa faixa Onde a gente pode Acessar esses conceitos Superiores Que foram revelados Para a humanidade Na época Desse diálogo E o capítulo de hoje O Vanildo Estava lembrando É óbvio É um capítulo Muito importante Muito especial Como todos eles são E aqui como a gente vai tratar Especial de Bhakti Cabe lembrar Antes de eu entrar Especificamente no texto Que nós temos Lá no Shuddha Sankhya O Bhakti Shaktan Que é uma sessão Com seis capítulos Que corresponde A sessão de Bhakti Então se eu olhar No nosso Sumário Quando eu vejo ali No Sankhya Kandam Página 12 Dependendo da edição Quando eu vejo Que o Shuddha Sankhya Diferentemente do Sankhya Comum Como a gente Encontra no mundo Que é Ele é identificado Com a parte De Nhyana O Shuddha Sankhya Tem esses três componentes Nhyana Bhakti E Karma Então no Bhakti Shaktan Tem aqui Dois capítulos Assim Todos eles são especiais Mas para aquilo Que vai orientar A minha fala de hoje Ou seja O meu recorte A minha A minha experiência Com o texto Eu só posso falar disso A minha experiência Com o texto Até porque isso é uma coisa Muito pessoal Na medida em que Cada discípulo Se aprofunda Nas suas práticas Nas suas disciplinas Ele vai tendo Um entendimento Que é dele Ele vai se apropriando Do texto Que é normal Porque o texto Ele é infinito E as nossas abordagens Você vai perceber Que todos os nossos Estrutores Tinham às vezes Nuances Assim Pontos de vista Um pouco diferentes Que é legítimo Porque todos nós Somos também Diferentes Embora existisse Uma espinha dorsal Fosse a mesma Então aqui Quando eu olho Para o Bhakti Shatkan Ou seja Para essa sessão Sobre o Bhakti Na parte analítica Lá no Shudasankhya Eu tenho dois capítulos Que me chamam a atenção Que é o capítulo 9 E o capítulo 12 Quero falar isso Porque esse tema Um pouco vai voltar agora Para mim Capítulo 9 Ele fala Da disciplina Da sadhana Da sadhana Traia E a disciplina A gente viu Ali na época Tem uma relação De proximidade Muito grande Com Um aspecto De Bhakti Não tenho dúvida Que é aquele aspecto Mais essencial Que a gente chama De Shaladá Nós já vimos aqui Um pouquinho Isso foi discutido No capítulo 9 E a outra coisa É que No capítulo 12 Arjuna Vai ter experiência Com As múltiplas formas De Brahman Ou seja É como se A partir dali Dali pra frente Isso que eu entendo Que corresponde A Bhakti Ou que eu entendo Que corresponde Até palavras como fé Eles vão adquirindo Já um sentido Diferente Se eu fosse pensar Na palavra fé Fé É alguma coisa Em que eu acredito Mesmo na ausência De motivos racionais Para tal Fé É uma coisa É uma esperança Você tem De alcançar A realização De uma certa crença De um certo contato E Quando Arjuna Entra naquele Transe místico Lá no Bhakti Chatekhan Nessa divisão Feita por Han Sayyok Os capítulos Da Gita Quando ele Entra naquele Transe E contata Com as múltiplas Formas de Brahman Aquilo que As pessoas Normalmente Poderiam Chamar de Fé Ou de Devoção Ganham Outro Sentido Porque Eu estou Falando agora De uma Experiência Verificada Você não tem Fé Que uma coisa Uma crença Que uma coisa Seja Verdadeira ou não Você está Passando Por essa Experiência Que é um pouco Aquilo que Modernamente Essa discussão Veio evoluindo 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 No século XX A gente cunhou Um termo Aliás foi Wilfred Wilfred Cantor O Wilfred Cantor Smith Que é um teólogo De Harvard Ele estudando Algumas características Das religiões Ele buscando O universal Das religiões Ele percebeu Que esse termo Religião Apresentava Problemas Porque colocava Uma religião Em oposição A outra E aí ele percebeu Que tinha um termo Que era um pouco Mais universalista Que era o termo Espiritualidade E um pouco É isso que acontece Quando Você se contata Com a divindade Você de alguma maneira Se emancipa Da esfera Da religião E alcança Aquela esfera Universal Possível de ser Alcançada Na maioria Das religiões Que é o contato Com a divindade Que é uma coisa Do âmbito Da espiritualidade Então essa experiência Aconteceu com Arjuna E aí se eu fosse Ter uma tese Sobre o que é A Bhagavad Gita Ou seja Que é essa fala Do senhor Krishna Para Arjuna Tudo se passa Com Arjuna No início Estando no estado Assim De confusão De pouca charadá Como a gente diz Sem Energia Sem motivação E ele Ao longo do texto Da Gita Ele recupera Essa charadá E aí O texto Se encerra Então é como Se o diálogo Na Bhagavad Gita Fosse o diálogo Que conta A história De como Arjuna Recupera Mais do que A sua fé E mais do que Sua condição De mero Bhakta A sua charadá E aí eu preciso Fazer uma distinção Em relação A fé Charadá É mais Porque charadá Não está em contradição Com a razão Então ela tem Esse componente Que é Lúcido Irracional E atende Aos critérios Da ciência E charadá Que é também Um sinônimo De bhakti É um sinônimo Privilegiando Porque quando A Bhagavad Gita Começa Arjuna Já é um devoto Ele já é um Bhakta Ele é um devoto Do senhor Krishna Ele confia No senhor Mas ele não Teve ainda A experiência Do transe Místico Do samadhi Para de fato Experimentar Da divindade Do senhor Então E frente as questões Que ele apresenta Ele confuso Ele então Se encontra Desanimado Então o senhor Krishna faz Uma crítica A esse devoto A esse Bhakta Bhakta Quer dizer Aquele que é Um devoto Um bhakti Qual é a crítica? Não adianta Absolutamente Nada Você ser um Um devoto Desse tipo Que você se encontra Imobilizado Impotente Desanimado Sem 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 entusiasmo Sem Deus na arma Você se encontra Quase como um Covarde Então você pode Ser um Covarde E ser um Bhakta Mas Existe Uma coisa Que você recupera Que é a tua Coragem Que aí te faz Um Bhakta De uma condição Muito especial Que é o que a gente Vai tratar Nesse capítulo Que é quando a pessoa Começa A recuperar A sua conexão Com o coração Sharath Da Que é a conexão Com o coração Que é o estado Mais íntimo E superior De Bhakti Alguns chamam até De Nirguna Bhakti Porque Não tem assim Muita familiaridade Epistemológica Com o termo Sharathah Mas eu faço isso Quando eu quero Corrigir As minhas próprias Visões ideológicas Então essas são Estratégias de outros Grupos religiosos Por exemplo Não é necessário Aqui Nesse capítulo Bhakti Dharma Gita É disso Que a gente vai Tratar Então Lá no capítulo Doze O Arjuna O Arjuna Ele contempla Brahma E a partir daí Ele Começa a recuperar Essa energia Quando chegar Aliás Tem uma outra coisa Que aqui é um Um comentário Um comentário Que eu quero fazer Em relação A A A Aos estudos Da Gita Que a gente faz Geralmente a gente diz Que é a Gita Do capítulo Dois ao vinte e cinco A Gita Do Shudadharma De Hansayogi O capítulo Primeiro Sem da introdução E o capítulo Vigésimo sexto Fazendo a A eologia O Brahma Estute Fazendo A exaltação De Brahma Mas que A gente não considera Que compõe Exatamente O Gita No entanto É É O argumento Que compõe E que tem um verso Importantíssimo No capítulo Vinte e seis E que tem a ver Com esse tema De hoje Que é O verso Se não me engano O quarenta e oito Do capítulo Vinte e seis Que é quando Arjuna Finalmente Depois de ter recebido Todo o conselho Ele Ele vai dizer É Farei Como você Me pede Vou agir Então A motivação Para a ação Mais o estado De devoção Isso é que Dá A característica Bom Daquilo que a gente sabe Que vai compor O Shuda Yoga Na verdade Você tem o conhecimento Você vai ter A motivação Para a ação E você precisa De bate Então Arjuna Completa isso Quando ele diz Vou agir Então aqui Agora É isso A Gita É essa evolução Quando Arjuna Está sem Shaladá E ele recupera Até lá No capítulo Final E o que é Shaladá Fazendo uma revisão Muito rápida Antes de começar O capítulo 12 Que eu quero mostrar A centralidade De Shaladá Nesse capítulo Aliás No capítulo 23 Agora É isso Que Shaladá É realizar as coisas Com fervor De coração Quando você põe o coração Quando o teu coração Arde O coração Está ardente Todo o teu ser Se inflama E esse é um fogo Que contagia As outras pessoas Então vou começar A leitura Do capítulo 23 Bhakti Dharma Gita Que é um tratado Sobre como a gente vê Essa forma Yógica De lidar com Bhakti Que é O que é o Bhakti Yoga Para o Shudadharma Não é o Bhakti Yoga Como a gente aprende Nos livros Vamos dizer assim Do Vedanta Ou de Vivekananda E tudo mais Então Dito tudo isso O Vanildo Estava lembrando Que a gente faz Esse estudo comparativo Mas nem sempre é necessário A gente ir mais Lá na outra Gita Fazer a equivalência Porque nós já conhecemos Esse processo É só quando um verso Pede isso Que a gente pode Eventualmente consultar Até para poder olhar O sânscrito Já que o nosso texto Não traz O sânscrito Nem a forma Transliterada Mas então Vou começar A leitura Do texto Peço desculpa Por esse comentário Assim Longo No início Mas ele era importante Para eu poder Fazer A minha leitura Ela pontua Essa leitura Como eu quero Fazer agora Então Capítulo 23 Bhakti Dharma Gita Disse o bem-aventurado Senhor O aspirante Cuja mente E emoção Está absorta Em mim Com discernimento Átmico E sendo inspirado Com supremo Fervor É considerado Por mim Como o melhor Entre os Júptas Bom Aqui nesse verso De cada Está a razão Eu ter mencionado A primeira Sessão Lá Do Sudha Sankhya Aqueles dois Capítulos O nono E o doze Aqui a referência É explícita Quando eu falo De Júptas Aquele que vive A Que segue a disciplina Ele tratou disso No capítulo 9 Então Aqui a referência Direta ao capítulo 9 E lá no capítulo 9 Você faz todo esse estudo Relacionado com o Xeladá Com a tríplice Xeladá E aqui Passa batido Porque a tradução Cada um escolhe traduzir como Segundo o seu olhar É claro Mas aqui quando você diz Inspirado com o supremo fervor O termo em sânscrito É Xeladá E eu Tenho argumentado Já há algum tempo Que Xeladá É um termo técnico Da nossa linguagem Que não deveria Ter sido traduzido Nem como é comumente Feito pelos tradutores Desavisados Das Guitas correntes do mundo Que traduzem como fé E nem o caso Devia ser aqui Para a gente ter Esse termo em mente Porque ele é um termo técnico Como o Bact Claro que ele representa Esse ardor Esse fervor Essa fé em si mesmo Essa convicção interna Essa certeza Essa força do coração Essa coragem Essa potência Do amor em ação Que me move em direção Ao Bhavana Tudo isso é Xeladá Mas às vezes é melhor Eu reter a palavra E depois estudar Essa categoria Então aqui já aparece No primeiro verso Eu não estou tratando de Bhakti Mas é Bhakti Yoga Bhakti Yoga Conforme definido No Xudadharma E não no Vedanta Não como em Vivekananda Ou como no Bhakti Vedanta Do Prabhupada E tudo mais Então eu estou falando disso Então Ele é considerado por mim Como o melhor dos Yuktas Olha Dos tipos de discípulos Dos Yuktas Descritos lá no capítulo 9 Esse que age com fervor Ou seja A essência da disciplina Descrita no capítulo 9 A síntese da disciplina É uma palavra só É Xeladá Se eu não tenho Xeladá Eu não tenho disciplina Se eu não tenho Xeladá Eu não estou no Xudadharma A medida que eu desenvolvo o Xeladá Eu me aproximo Da realização do Xudadharma É Xeladá A medida É Xeladá A bússola Que me aponta Se eu estou Indo em direção A Brahma Samipiya Ou seja A aproximação Consciente da divindade Então Vou seguir Até porque a tradução aqui As outras Guitas São bastante É bastante fiel Como está aqui Em relação às outras Guitas também Então Verso 2 Aquele que me adora assim Com tal fervor Alcança a realização De seus anelos Outorgada em verdade Por mim De novo Eu reforço aqui Que a condição Que o Senhor impõe Está aqui Aquele que me adora assim Desse modo Qual modo? Com tal fervor É uma palavra Do português Que ajuda Mas não destil tudo Te anda melhor Ter mantido o sânscrito Que me adora assim Com xeradá Alcança a realização Dos seus anseios Outorgada em verdade Por mim Verso 3 O devoto Pode anelar Adorar qualquer forma Ou aspecto meu Com tal fervor Verdadeiramente Eu outorgo a ele Esse indispensável E constante fervor Olha só Chegamos ao verso 3 E a palavra fervor Ocorreu quatro vezes Sendo que nesse verso Ela ocorreu duas vezes Em todas elas O termo em sânscrito É xeradá Mostrando A centralidade E a importância Desse termo técnico Que aliás É o distintivo E a marca Característica Do shudha dharma Como distintivo Em relação Ao vedanta É essa ênfase Na centralidade De xeradá Que caracteriza Aquilo Que nós chamamos De shudha yoga E de shudha dharma É essa Qualificação Nessa importância De xeradá Porque xeradá É o elemento É esse termo Que me permite Unificar O meu campo interior Com o campo exterior Porque ele é um termo Que vem Da terminologia Ritualística Védica Ou seja Do campo exterior Que a Bhagavad Gita Internaliza E que então Xeradá Como nos remete Ao coração Permite eu entender Que o Agnihotra Agora eu celebro No meu coração Como esse fogo Do coração Então o termo técnico Xeradá Eu sou muito Enfático nisso Porque esse é o diferencial Da nossa escola E eu não vi ainda Isso sendo defendido Com essa ênfase Para que a gente pudesse Inclusive se posicionar Com relação A o que Seriam os outros As outras escolas Que existiam até aqui Que os nossos mestres Vieram dessas outras escolas Como a gente sabe Subramânia Srinivasa E o próprio Vasudeva Um deles vem do Adueta Vedanta O outro vem do Adueta Vedanta E o outro do Vichita Adueta Vedanta São as três formas Mais importantes De Vedanta Que Tem uma visão Um pouquinho distinta Em relação A própria Gita E o termo Que me permite Perceber Essa distinção Mais do que Essa própria Arrumação Dos versos Do Chudadano É o modo Como eu entendo O termo Xeladá No texto Se eu faço Como os Vedantinos E traduzo Xeladá Como fé Eu já matei Essa palavra Eu já anestesiei O texto Então Eu já posso Seguir com a minha Ideologia E que o texto Diz o que O que a minha Ideologia quer Agora Quando eu Vou a Raiz dessa palavra Aí eu percebo Por que Que a Bhagavad Gita É o principal Texto Do Chudayoga Aqui é descrito O Chudayoga Então nós chegamos Ao verso 3 E isso está bem dito Aqui Nesse tratamento De Bhakti Aqui Então Aí eu sigo Aqueles cujo Dissendimento Átmico Está obscurecido Por desejos Pessoais Adoram De outra maneira A muitos Devas Seguindo disciplinas Particulares E por isso Estão sujeitos A influência Trigúnica Dos próprios Devas Eu vou Seguindo A adoração A adoração Aos deuses Em cumprimento De seus respectivos Mandamentos Consiste em Invocações Reverenciais Oferenda De sacrifícios Estudo E observância De promessas Solenas Tanto aqueles Que tem discernimento Átimo Como aqueles Que não o possuem Sendo devotados A adoração Aos meus aspectos Obtêm frutos De acordo Com seus Respectivos Anseios Porém O gozo Que resulta Da adoração Aos meus aspectos É limitado Enquanto que Da adoração Transcendental Átmica Ou sintética Advem A realização Brâmica Ó Fervor Porque Eu preciso Checar Agora no verso Se aparece A palavra Puro Porque esse Fervor Ou seja Xeladá Ela é modulada Pela matéria Então ela é modulada Pelos três Gunas Ela pode ser Sátvica Rajás E Kittamás E como aqui Eu estou dizendo Que eu adoro Outros deuses Eu não posso Ter certeza Que eu estou fazendo Essa adoração Átmica Ao Brahmã Transcendente Então eu não sei Se é Xeladá Do tipo Sátvica Inclusive Então eu preciso Ver se aparece A palavra pura Que o tradutor Aqui sugere Então no caso Esse verso Sétimo Da Baixa De Ransa Yogi Eu costumo Chamar Esse texto Que nós estamos Estudando Da Baixa De Ransa Yogi Esse texto É de autoria De Ransa Yogi Foi extraído Do comentário Baixa De Ransa Yogi Que ele intuiu Do plano Akásico Essa arrumação Desses versos Agora a Gita Conforme nós temos No mundo Que é da autoria De Viasa Tem aquela outra Arrumação Conforme o consagrado Então para não Desrespeitar uma E outra Eu adoto Uma terminologia Distinta Quando falo De um texto E de outro No entanto Existe uma equivalência Entre 90% Desses versos Embora o nosso texto Tenha 745 E a Gita Oficial Ortodoxa Corrente No Mundo Tenha 700 Versos Mais ou menos Uns 650 Não vou lembrar Quantos agora Eles coincidem Absolutamente No sânscrito Mudando apenas A numeração O que tem variado No tempo E dado toda Essa confusão São as traduções Mas aí a história é outra Os versos Em sânscrito São os mesmos Muda a sequência A ordem A arrumação Dos capítulos Mas aquele versinho É o mesmo Então aqui no caso Esse verso 7 Do capítulo 23 Corresponde Ao verso 23 Do capítulo 9 Da outra Gita Então eu quero dar uma olhada aqui Como é que aparece No verso em sânscrito Para ver se a palavra Puro Que o nosso tradutor Escolheu Se ela está no texto Ou não Verso 23 No sânscrito Não É xaladá Só Que aparece E a tradução Que ele escolheu Olha só Tanto é xaladá E aquilo que eu disse Ou os scholars Aquelas pessoas Com menor compreensão Mística São os scholars Ou mesmo os religiosos Se vem de grupos Mais sectares Dogmáticos A tradução Que eles vão fazer De xaladá Por fé Mas essa tradução É equivocada Mas aqui ele diz Olha só Mesmo os devotos De outras divindades Que as adoram Com fé Não fala com fé Pura É com fé Ou seja É com xaladá Eles em verdade Adoram a mim Ao filho de Cunha Embora não o façam De acordo com os estatutos Estabelecidos Então não poderia De forma alguma Ser a xaladá Pura Se você não faz De acordo com Com aquilo Que é a verdade Mais profunda Que você ainda não tem Essa compreensão Mais profunda A tua xaladá Não é ainda Desse nível Superior É xaladá Você está trabalhando Você está desenvolvendo Você está se purificando Você está Alcançando uma série De realizações Então No verso 23 Eu te daria Essa palavra Puro Do lado de fervor E melhor ainda Se fosse possível Eu te daria A própria palavra Fervor E manteria A palavra xaladá Em nota de rodapé A gente pode até Ir esclarecendo Ou o sentido geral Do que é xaladá Ou verso a verso Como ali Ela pode se modular melhor A um dado tipo De tradução Por fé Dificilmente Ela se deixa traduzir No limite Ela pode se traduzir Por fé Em si mesmo Que é diferente Né Porque Essa fé em si mesmo Ela deu origem A ciência A outra fé Da origem Mera teologia A teologia A teologia Da idade média A teologia Da idade das trevas A teologia Que Terra planista A teologia Que punha a terra Como centro do universo Que levou Galileu Jordano Bruno A fogueira Ou a beira Da fogueira Nicolau Corpérnico Também Charadá Charadá Não Charadá É exatamente Aquilo Que Jordano Bruno Copérnico E Galileu Desenvolveram Contra A fé Externa Numa escritura Sagrada Ultrapassada Eles defendem A verdade Que eles experimentam Com a certeza Do seu coração Né Você pode até Ajudar Para não ir Para a fogueira Como faz o Galileu Depois dizem em latim É puro simone Né Ou seja Mas Que a terra Se move E se move Ela gira Em torno do céu Você jura De pé junto Para não ir queimado Né Pelos teólogos Que acreditavam Na fé cega Você jura Para não ir Para a fogueira Por quê? Porque ele vive Charadá A sua verdade interior Essa verdade Que o empodera E faz com que ele Se alinhe A verdade E não as tolices Externas Ensinadas pelas Instituições religiosas Isso está dizendo Esse verso Na minha leitura Por isso que eu disse Eu ia fazer a minha leitura No verso Aqui Vai dizer No verso oitavo Eu recebo Seja uma folha Uma flor Um fruto Ou água Daquele que Com pureza De coração O dedique Devotado a mim Assim Consagrado Aqui A folha Representa A karma A flor Bhakti O fruto Gnana E a água Yoga Olha que maravilha E sim Na verdade Esse é o Bhakti Yoga E esse é o verdadeiro Discípulo O verdadeiro discípulo É aquele que dá Testemunho da verdade Então por exemplo Quando os primeiros Cristãos Foram lançados Aos leões Eles não negavam A verdade Que eles experimentavam No coração Porque muito mais Do que fé Eles tinham Xeradá Nesse sentido Porque Quem experimenta Do sagrado Você não vive De alguma coisa Que você espera Alcançar Algum dia Está falando De uma coisa Que você já experimentou Você já provou Que é a própria Experiência de Galileu Quando percebe Que a lógica É que a terra Agir Em torno do sol Contrariamente Ao modelo Aristotélico Sustentado Pelos teólogos E os doutores Da igreja Que propunha Então Como dogma De fé Que a terra Fosse o centro Do universo Porque é ali Que habitava O homem A criação máxima De Deus Segundo essa visão De fé A diferença outra Entre fé Bhakti Xeradá Passa um pouco Por aqui Olha só Fé É sempre Fé em alguma coisa Em geral Exterior Da mim Eu tenho fé Nas verdades Da igreja Eu tenho fé Na bíblia Agora quando a ajuda Diz Eu tenho Eu tenho Charadá Ponto final Eu não falo Tenho charadá Nisso Ou naquilo Eu tenho charadá Meu coração Está ardendo De amor E de verdade Fim Não é uma coisa exterior E essa charadá E essa charadá Estou enfatizando Como a gente gosta De pensar Essas três formas Principais Do yoga Conforme Definidos aqui Então Então Eu entendo Esse verso oitavo Que ele recebe Essa Folha Uma flor Um fruto Com essa pureza De coração Olha Pureza De coração Sempre que você fala Coração Está te remetendo A palavra charadá Porque charadá Literalmente Em sânscrito É a coração E dá Quer dizer A partir do No coração E coração Como metáfora Para aquilo Que a teosofia Chama de Mente superior Por oposição A manas Que é a mente Inferior Então a gente Aponta para o coração E diz essa síntese Mas a gente Está falando Desse aspecto Da mente Superior Não estou falando Desse coração Que bate Porque isso É uma metáfora Coração Você pode fazer Um transplante Que você continua Sendo Você mesmo Existe transplante De coração E você não muda De personalidade Por causa disso Sei lá Pode até acontecer Umas coisas esquisitas Não tenho dúvida A gente sabe Que acontece Mas você continua Assinando Com o teu nome Você lembra Da tua história Você continua Sendo você Embora você faça O transplante Do coração Então o coração Que a gente se refere É o coração Espiritual Metafode Que simboliza Aquele lugar Onde brilha A luz do átimo Que é o que vai Iluminar Budi Que é o intelecto Superior Como a gente também chama Então essa é a metáfora Eu vou seguir Aqui Ó Canteia Ou seja Ó filho de Kunt Ó Arjuna Qualquer dos atos Que pratiques Ou coisa que obtenhas Por meio de sacrifícios Oferendas Ou por alguma austeridade Dedica tudo a mim Faz de coração É isso que quer dizer Dedica a mim É a entrega E a tiaga Quando A gente usou No capítulo passado Quando teu ego Silencia Que já não é mais Você que age É na escarmia sida Que nós vimos No capítulo passado Que é o poder De agir Pelo não agir Do ego Então a atuação Está totalmente É Abalizada Né Porque não é o ego Que está agindo Você está agindo Por força Pela força do altruísmo Pela força do amor Que está presente em nós Como a divindade Então É Qualquer coisa que obtenha Dedica a mim Se alguém Apesar de haver Estado Anteriormente Sob o domínio De conduta Azúdica Chegasse a ser Inteiramente Devotado a mim Seria considerado Um sadhu Né Um devoto Um aspirante Um praticante Olha que coisa interessante Que maravilha Esse verso Né Isso me lembra Me perdoe Assim a Eu preciso recorrer A exemplos Da minha vida Aquilo Não tem outros Eu sempre tenho que referir A prática A práxis A prática Né Então quando eu olho Para esse verso Eu lembro Do projeto Reviver Que eu Conheci Lá na fazenda Em Sergipe Né Divindade Ou seja Seja qual for O ser humano Ele tem Deus No coração O ser humano Tem Deus No coração Esse Deus Pode estar Adormecido Ou A gente pode Não ter consciência Dele Porque as nossas Vibrações Do nosso ego São tão densas Que nós não Desenvolvemos A capacidade De nos conectar Com essa divindade Mas ela está lá Então se eu pego Uma pessoa dessa Que por uma razão De nascimento De criação De educação Se desviou do caminho E se essa pessoa Por alguma razão Quando encontra Um ser de luz Reconhece Essa natureza E se curva Antes de se ser É óbvio Que essa pessoa Está em busca Da sua conversão Religiosa Está em busca Da sua redenção Está em busca Da sua regeneração E ele precisa A gente precisa Apostar nele E dar a eles A oportunidade De 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 Se superar Então esse verso Está aqui Eu não tenho Dúvida nenhuma Que esse verso Para mim Não tem nada De estranho Você pode ser Um demônio Porque conduta Zúdica Quer dizer Ser demonio Você pode ser Um demônio Mas se você For totalmente Devotado A divindade Você Aliás Olha só A gente A gente fala assim Com reservas Como se isso fosse Uma coisa estranha Na nossa própria Tradição Judaico-cristã Como se a história Dos primeiros cristãos Como se São Paulo Não fosse um assassino Como se Santo Agostinho Aquele é um perdido E de repente Eles encontram o caminho E realizam Deus no coração Servindo de exemplo Para nós Deixando a trilha E o caminho Para que a gente Possa Realizar Esse mesmo caminho Então esse verso Me remete A A essa ideia Que é E aí o Vanildo Eu sei que tem um carinho especial Por Bhakt Aí sim Isso é que é a essência De Bhakt Isso é que é a essência De Bhakt Ou seja Quando a pessoa Ante Um ser de luz Ela Se rende Ela se curva Ela se entrega Né Então Nesse gesto Você Alcança A salvação Mesmo que você seja O maior De todos os pecadores Ainda assim Poderás navegar A salvo Vai ter Na barca Do conhecimento Mas o conhecimento Verdadeiro É aquele Que Ele Ele Deriva Dessa devoção Deriva Desse Então Então Ou estão interligados Ou seja Mesmo que a gente Seja um pecador Nós temos Deus no coração Eu vou aqui Eu vou aqui seguir Ele logo reconheceria o Dharma E sem demora E sem demora Alcançaria Você alcança Você alcança na ponta Da baioneta Oprimindo E você mantém As pessoas Num certo estado De controle Não é a paz Que os Estados Unidos Queriam no Afeganistão Você pode ter a pessoa Para o campo de batalha Com o espírito Em paz Como Joana d'Arc Provavelmente Se encontrava Quando recebeu A sua missão Divina Estádio de chante Não de pax Com x Sem ódio Amistoso Com todos os seres Compassivo Desprendido Livro de egoísmo Transcendendo o prazer E a dor De natureza Sempre disposta Ao perdão Este devoto Yog Isso sim Isso é Isso é Bhaktioga Isso é Bhaktioga Esse devoto Yog Que sempre Se regozija No átima Com a mente Disciplinada E firmeza De convicção Havendo Dedicado a mim A sua mente Manas E o seu Bud É amado Por mim Aquele que não Causa sofrimento A outros seres Como também Aquele que não É perturbado Pela dor Do mundo E está livre Da influência Da alegria Da ira E do medo É amado Por mim Aquele que não Se alegra Não odeia Não se abate Que nada Deseja Dedicando a mim O fruto De toda ação Agradável Ou desagradável Tal devoto Tal devoto A ver com E tudo E tudo E tudo dedica Não se abri Porque nos Você põe Derrama leite Derrama leite Faz um monte E tudo Quando você Com equânime Percepção É um estado De ananda É um estado De perfeita Alegria De comunhão Com a divindade Você está no estado Que nesse estado De fato Nada te afasta Desse teu processo De adoração Mística E a gente não pode Falar teoricamente Sobre isso Até fico chateado Porque eu Estou sendo um pouco Teórico Eu não tenho Essa experiência Eu quero Mas não tenho Porque essa experiência É completa Como está lá Na São Francisco de Assis Eu acho que experimentou Um pouco disso De fato São Francisco de Assis Quando Passando frio Sendo perseguido Em nenhum momento Ele Fez com que A devoção dele A Jesus Diminuísse Isso é bacte Nas piores provações Porque é fácil Você dançar E cantar E se dizer um bacte Quando vem a primeira dificuldade Você Já para Rejeita E nega Tudo aquilo Isso pra mim não é bacte Não tem nada a ver Não adianta sair cantando Pela rua Não tem nada a ver Com bacte Isso pra mim Pode ter também Mas não é isso Que caracteriza Bacte Bacte é uma relação Íntima Que você tem Com o ser Do objeto Da tua devoção Uma partilha Do sagrado Partilha Do divino Né Com esse ser Que é teu caminho Que é a tua orientação Então É isso aliás Que é Que caracteriza O Shuddha Yoga E o Shuddha Raja Yoga Né Então aqui As três características E Esse aspecto Que eu chamo De Bhakti Yoga Se eu fosse fazer Uma equação Com o Shuddha Raja Yoga Tem lá Três grandes princípios Eu disse isso Bhakti Yoga Tá descrito Em Bhavana Quem estuda Bhavana Entende o que é Bhakti Yoga Karma Yoga Tá descrito Em Karma E O Yana Yoga De alguma maneira Tá descrito Em Viana O terceiro componente Né Porque Algumas escolas Como a Doeita Vedanta Por exemplo Tem essa ênfase No conhecimento Como sendo Conhecimento de Brahman Conhecimento de Brahman É meditação Ninguém conhece Brahman Teoricamente Tal devoto Que está além do alcance Do insulto E da lisonja De medidas Palavras Sereno Ante qualquer classe De acontecimento Sem apego Aos bens materiais E de iluminado E de iluminado entendimento É amado por mim Os aspirantes Que seguem esse conselho Virtuosos E dotados Com fervor Considerando-me Sem fervor Não existe Vaktyoga Sem fervor Ou melhor Sem shaladá Sem fervor É uma palavra Pobre Para descrever Esse sentido Que ele pretende aqui Portanto Pratica Desapegadamente Todos os atos Necessários A pessoa Que os cumpre De forma Desapaixonada Alcança A suprema Meta Para ela Não há nenhum Interesse pessoal Ao praticar Os atos Justos Nem ao não Praticar Os maus Tampouco a dela Verdadeiramente Nenhuma expectativa Pessoal De qualquer classe Em sua atuação No processo Sansárico Mundanal Ó Caunteia A execução De atos Sem propósito Dedicatório Engendra Escravidão Naquele que está Empenhado No processo Sansárico Mundanal Portanto Por esse motivo Pratica Todas as ações Desinteressadamente Para obteres A liberação Está aqui E segundo o próprio Tradutor Ele coloca ali em cima Que esses versos 19 a 21 Faz a diferença Do que é o Bhakti Yoga Para aquilo que seria O Melo Bhakti E Bhakti Yoga Aqui entendido Como esse componente Do Shudha Raja Yoga Que está muito próximo Da vivência De Bávaro O Senhor da Criação Criando todos os seres Desde o princípio E dotando-os com instintos De dedicação Declarou Aumenta Tua felicidade Por este meio Deixe que esse proceder Seja O doador De teu bem-estar Por este meio Invoca Os excelsos poderes Possam os devas Assim invocados Conceder-te bênçãos E assim Em reciprocidade Cresce tu Na suprema disciplina Da adoração sintética Com a mente absorta Em mim Sê tu Meu devoto E rendendo-te a mim Dedica a mim Todos os teus atos Com esse proceder Pode estar Absolutamente certo E que me alcançarás Eu te asseguro A ti Que és o bem-amado E aqui tem um asterisco Mostrando que esse verso É a essência Do Bhakti Yoga É a essência Desse capítulo Sobre Bhakti Dharma Gita E a essência Do próprio sentido Como a gente viu Do que é que significa Bhakti Ou seja É isso É essa rendição Ao sagrado Que é o que qualifica A verdadeira A verdadeira Devoção Então Hoje a gente não viu Muitos versos comparativos Porque eu nem senti necessidade Sinceramente O verso é bem O capítulo é Bem direto E a ênfase Para mim Mais importante Eu sentia Era em Distinguir Bhakti Segundo o Shuddha Yoga Bhakti Yoga Segundo esse olhar E não segundo o olhar corrente Que às vezes Mesmo na instituição A gente quando fala Dos outros yogas A gente fala Como se fosse Yoga separados Do Shuddha Yoga Ah porque tem Tem esse yoga Tem aquele yoga Tem aquele yoga Essa classificação Fora da Gita Na Gita Eu tenho que ter claro Ainda mais aqui Nessa arrumação De Hansa Yoga Quando ele está falando Principalmente Nesses capítulos 22 23 E 24 Ele está tratando De Karma Yoga Bhakti Yoga E Niana Yoga Como Elementos Do Shuddha Raja Yoga Como elementos Do Shuddha Yoga E não como Práticas Rivais Essas seriam Outras Como Niana Yoga Que Vivekananda Descreve Não é disso Que está falando Aqui Do mesmo modo Bhakti Yoga Que o Prabhupada Descreve Não é disso Que ele está falando Aqui Esse é o meu olhar Obrigado Eu sei que é polêmico Eu sei que é polêmico Desculpa Olha só Deixa eu te falar Isso também Assim que eu termino Com isso É É porque eu sou Um Bhakti Também É porque eu Sou um devoto Que enquanto devoto Eu tenho que procurar Agradar a Deus E a verdade Antes que a qualquer Outra coisa Então Eu não posso Estar preocupado Mesmo que isso Cause mal estar Porque eu tenho que ser Fiel Aquilo que vai No meu coração Com esperanças De não precisar Ir para a fogueira Como no passado Se ia Mas sem abrir mão De estar ligado Àquilo que a gente Vê como verdade Você só renuncia Você só renuncia A essa verdade Quando o irmão Mostra um ponto De vista De ainda mais luz E aí a gente Se curva A esse ponto E o segue E o acompanha Eu nunca tive Menor dificuldade Em fazer isso Algumas pessoas Acham até que eu Fiz isso De uma maneira Exageradamente Devocional Alguns me chamaram Até de ser um fanático Porque eu segui De uma maneira Devota E ingênua Um líder religioso Vamos dizer assim Ainda que fosse A nossa instituição Não sei se foi assim Mas eu respeito Quem Quem tenha visto Assim também Graças Obrigado Rubens Obrigado Eu só Eu queria Fazer umas perguntas Para você Para quem Puder responder também É o seguinte Eu detectei aqui Na minha cabeça Com certeza Bhakti Tem muito a ver Com Charadá Com esse fervor Com essa explicação Belíssima Que você nos trouxe Hoje aqui Mas Eu vi aqui também Por exemplo No capítulo No reciclo 9 Olha a cauteia Qualquer ato Que pratiques Ou coisa que obtenhas Por meio de sacrifício Oferenda Ou por alguma austeridade Então Dana Dá Tapas E Dana Tapas E É outra lá Que eu esqueci lá Dedica tudo a mim Isso é Tiaga Né No 13 Esse devoto Também acho que é Tiaga E o último 24 Tem toques de Tiaga Aqui Com a mente absorta em mim Ser tu meu devoto Rendendo-te a mim Dedica a mim Todos os teus atos Com esse proceder Pode estar absolutamente Certo de quem Me alcançarás Eguro tu Que é meu bem amado A pergunta é Shakti Dá pra fazer um triângulo Com Sharadá Tiaga E Bhakti Essa é a pergunta E E A outra pergunta Assim Nesse último Aqui ficou bem Tem um outro Um outro versículo Que eu não consegui Captar aqui agora Mas ele já falou Isso aqui Eu te asseguro Tu que és Meu bem amado Eu senti Que nessa 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 fala É uma via De duas vias Você ama Deus E ama Deus Deus te ama De uma forma Que não há mais via Se um dia Você conseguir Fazer isso Você simplesmente Está absurdo Em tudo isso Porque você É o próprio amor Você é a própria Devoção Você é tudo Nessa conexão Entre O que seria É aqui só separado Eu acho que Didaticamente Mas se um dia Você conseguir Chegar nesse estágio Nossa Seria o Lápice de qualquer Vida Assim Você simplesmente Está vivendo Nessa condição Você entendeu Minha primeira Pergunta Entendi Eu não vou Me estender Muito Porque eu tenho Certeza Que os outros Colegas Eles vão ter Muitas contribuições Sobre esse tema Que é um tema Central Importantíssimo Tão caro Ao Shudadharma Então talvez Nem seja eu A melhor pessoa Para dar A resposta Final E acabada Vou falar um pouquinho Da minha experiência Primeiro sobre Os termos Shalada e Bhakti Já existe Na literatura Mundial Já é conhecido São inúmeros Artigos Fazendo os trabalhos Comparativos Eles são sinônimos Quase que perfeitos Mas é como Que na teoria Dos conjuntos Para quem conhece Quando você faz Aquelas duas bolinhas Que tem a intersecção Todo problema É detectar A área de intersecção Que é onde eles São sinônimos E a área Que não é intersecção Onde eles Não são sinônimos Então Shalada e Bhakti São sinônimos Não tenha dúvidas Que eles são muito próximos É por isso Que todo movimento Que dá precedência A Bhakti Já acha Que Shalada Está entendido ali E aí Reduz a ideia De fé Por quê? Porque a ideia De Bhakti E a ideia De fé Estão associadas Com a divindade Mais pessoal Então Com quem faz A adoração Da pessoa De Krishna Por exemplo E quando você Caminha Para a dimensão De Shalada Que é a dimensão Shudra A gente vai Para o lado Impessoal Que é aquele Que valoriza Antes os princípios Do que as pessoas Do que as personalidades Conforme o artigo De Sri Janardana Princípios De personalidades Então Bhakti Tem esse componente Com a ideia De pessoa Que Shalada Não tem Agora São sinônimos E muito perfeitos E a preferência Por Bhakti Em geral Se dá Para os teístas Monoteístas Ou teístas Em geral E a preferência Por Shalada Quando você tem A compreensão Transcendentalista Esse é um jeito De olhar Para essa questão Outra que Obviamente O lado teísto É sempre Religioso E dogmático Então ele tem Mais afeito É o lado De fé Enquanto que O lado transcendentalista Dá conta disso O terceiro componente Que você disse É Shat Claro que sim Porque são formas De energia Shalada É a energia É a Brahma Shakti Tornada humana Vamos dizer assim Quando você É a Brahma Shakti Que a gente Que criou o universo Que é o que a gente Quando faz a prática A gente Quer absorver E em nós Quer dizer Isso é como eu vejo Também pode alguém Ter um ponto de vista Diferente Ninguém irradia Brahma Shakti A gente irradia O que nós somos Conforme definido Pela Gita E a Gita Vai dizer em vários versos O homem é Conforme a sua Shalada O homem é Conforme a energia Que ele emite Que vai refletir Nas suas ações Ele é Conforme a sua Shalada Então nós transformamos Essa Shakti A Brahma Shakti Em Shalada Quando eu me encho Dessa Shalada Eu ajo como Arjuna Eu vou a ação Porque eu estou empoderado Dando o melhor de mim Eu estou realizado E quando essa energia Em mim está Se apagando Aí eu Me acovardo Aí eu traio Os meus ideais E agora lembrando Que ainda assim A Shalada Se modula Ela tem um nível Sátvico Ou seja Que é esse Que a gente supõe Estar estudando aqui Mas ela é sinônimo Sim de fé também Inclusive de fé cega Já que você perguntou Por exemplo Quando você vê O ataque terrorista Que aconteceu Com o homem-bomba No Afeganistão Não tenha dúvida Que exige Um certo tipo De Shalada Que é o que nós somos Só que ou ela é Tamásica Ou ela é Rajásica Ou seja Ou você está Totalmente Ensandecido Ou apaixonado Mas não é o amor Que te move Quando é o amor Nós estamos falando De Arjuna E esse estudo Que nós fizemos Mas se é o ódio Se é a vingança Se é o desejo De qualquer outro sentimento É Shalada E aí Nesse nível Shalada É Sinônimo De fé cega É sinônimo De fanatismo religioso Do mesmo modo Que os estados De Bacto Também se caracterizam Por isso Agora A Shalada Sattvika É a que se diferencia Da fé Por quê? Porque a Shalada Sattvika Respeita A ciência É Yoga Brahma Vidya A ciência Sintética Do absoluto Se é ciência O dogma No caso Fica a mesma verdade Que é a sua Parabéns Para você Para você Para você Se não Não E cada um Tem o direito De pensar E acreditar O que quiser Essa é a ideia De Shalada Então É Bhakti Se a Gita Ok Obrigado É Bhakti Mesmo assim O Krishna Não considera Acabado Atingido A meta final Ainda No 23 Ele fala Por este meio Invoca os Exceus poderes Posso os devas Assim invocados Conceder-te Bênçãos E assim Em reciprocidade Cresce tu Na suprema disciplina Quer dizer Ainda está crescendo Até chegar A adoração sintética É importantíssimo Esse verso Mostra bem Que ele ainda Não está Não está Na realização A realização Vai chegar Quando ele Atingir A adoração sintética Né? Isso? Eu agradeço Eu concordo Absolutamente Totalmente Com você Alina Digo mais Aquele texto final Do Mahabharata Chamado Anugita Lá O Krishna Tem oportunidade De falar Exatamente isso Para o Arjuna Que Ele não Chegou A realização Final Exatamente Porque O Arjuna Pergunta Para ele Para contar De novo A história Da Gita Porque ele Se esqueceu De algumas Coisas Ele fala Você se esqueceu Porque Você não Alcançou Não chegou A realização O modelo O modelo está lá Quer dizer Isso é assim Que discute O Anugita Não vou discutir A nossa doutrina E a teologia Se ela concorda ou não Como ela vê Esse livro Mas Anugita Quer dizer O livro Que vem depois Da Gita Que é o outro Diálogo Entre Krishna E Arjuna Logo depois Do final Da batalha E lá E lá ele diz Que Arjuna É o melhor Dos homens Deu quase Todos os passos Mas Não Não Deu todos Os passos De sanidade E aí No 24 Ele continua Fazendo isso Pode estar certo De que Me Alcançarás Exatamente Essa pra mim É a definição De Bhaktioga Essa é a definição Eu concordo Absolutamente Obrigado Obrigado Pelas contribuições Marcelo Está desligado Seu senhor Oi Bom Eu queria me reportar A fala A exposição inicial Do Rubens Eu gostaria Até de saber Se eu Estou certo É como se a devoção Tivesse dois estágios Um estágio Que é religioso Um estágio Que ele é Espiritual Ele deu essa diferença No início Da fala dele Até porque Sabe que A própria religião Sofreu Um processo histórico Uma desacralização E aí Nós atingimos Um nível De entendimento Tal Que essa fé Cega Ela É comparada Com algo Mais religioso E essa devoção E essa devoção Que está Sendo explícita Nos versos Essa Ela vem de dentro Mesmo Ela vem De dentro Ou seja Você não reconhece Na ação De determinado Deus Ou de papas Alguma coisa Que diga que você Tem que necessariamente Obedecer Ser devorna Essa devoção É o contrário Essa devoção Ela surge De uma sensação De uma percepção De um entendimento Qualquer Seu Eu estou falando Isso a nível Mais intelectual Mesmo De percepção De percepção Intelectual Do que Propriamente Ter a experiência Ser necessário Ter a experiência Para que Você não tenha Mais dúvidas Sobre essa devoção E aí De certa forma Esse devoto Adora E é adorado Como Como fosse Uma via só De tal forma Que você está Bem assentado Num espírito Que você quis alcançar Eu não sei se eu Se eu Tem de entender A respeito Dessa Sem Ao mesmo tempo Me ater A semântica Das palavras Que são muito parecidas E a gente tenta E elas são muito sutis E o Rubens explicou Muito bem As sutilezas Os tons De diferenças E as semelhanças Entre elas E O estudo E o estudo É isso O estudo É você Ter a interpretação Exata Dessas Diferenças E semelhanças Principalmente Quando a gente Usa Essas palavras Que a gente Ainda não está Muito familiarizado E aí Não sei se O seu Se o entendimento É esse Então Eu vou tentar Ser breve Para dar oportunidade Para os demais Responderem Eu agradeço A tua pergunta Até me ajuda Porque me ajuda Também A amenizar Um pouco Que eu Tinha falado As coisas De uma maneira Muito forte Na verdade Olha só Eu fiz isso Para contrastar Para mostrar as posições Então Por exemplo Existe Essa forma Esse entendimento De fé De religiosidade De religião Como por exemplo Até entendimento Do que é um milagre Por exemplo Você tem fé O milagre acontece Então liga Então liga a televisão Qualquer dia Nos canais evangélicos Pega uma garrafinha Com água E tem um monte Você vai ver as palavras Fé Milagre E religião Acontecendo Então E às vezes Acontece mesmo E outras vezes Não acontece Então queria chamar A atenção para isso Então Algumas vezes Você pode criticar Essa religiosidade Um pouco mais Ingênua No entanto De novo Vou reportar Esse exemplo Que é o que eu Conheço e vivi Lá em Sergipe A sede Da instituição Se chama Edifício Milagres E Francisco Que eu tenho Amizade Carinho Estima Reverência E também Tenho Diferenças Óbvio Com ele E Eu falei Francisco Eu não consigo Entender igual Vocês E a gente Ele falou Olha Você é você Eu sou eu A gente se respeita Mas Esse era outro Particular Porque o Francisco Dizia Você é uma pessoa Totalmente Irreverente E isso atrapalha O teu caminho Você é uma pessoa Você é uma pessoa Um ressentido Em função Dessa compreensão Desses traumas Medievais Com a fé E eu sou um homem De fé Fé no sentido Desse mesmo Da pessoa Mais simples Que acredita em milagres E tudo mais Falei Francisco Mas a gente vê Tanta Coisa errada Tanta Tirar proveito Da boa fé Das pessoas Ele falou Isso não justifica Que eu empregue A palavra É mais uma razão Para eu viver A fé autêntica Que é para resgatar O sentido Original do tema Olha só Eu falei Toda a defesa De um argumento E agora eu estou fazendo A defesa contrária Que é a defesa Desse meu amigo Que eu respeito muito Que fazia A defesa da fé Falei Francisco Para mim Não consigo Eu estou como São Tomé Eu preciso ver Três vezes Mas aí é a minha Natureza Também E é um outro tipo De fé Raciocinada Como gostava Também São Tomás Em alguns aspectos Agora De fato A instância Que o texto Pede Quando fala Em Xeradá Me possibilita Isso Me possibilita Lembrar Da fala Do senhor Buda Que eu gosto Não é dele Na verdade Existe um sutra No budismo Que pode ser traduzido De uma maneira leve Para dar essa interpretação Que é muito criticada Porque dizem Que ele não diz isso Mas eu gosto Da leitura Porque o sentido É esse O senhor Buda Diz assim Não acredite Em algo O que você ouviu dizer Não acredite Em algo Porque está escrito Em uma escritura Sagrada Não acredite Em algo Simplesmente Porque eu Disse Só acredite Em algo Depois que você Experimentar Dessa verdade No teu coração Que é a Xeradá No palio É Sadá É a mesma palavra Em sânscrito É Xeradá No palio É Sadá Ele usa Sadá Ou seja O que é importante É desenvolver Sadá Ou Xeradá Que é essa capacidade De se entregar Ao coração E não delegar Isso que é a consciência Por exemplo Teu coração A um terceiro A disciplina do Shudadá É empoderar o átimo Ou antariame Como a gente dizia Esse ser interior Os outros instrumentos São Só para te indicar O caminho No início Igual você vai Você faz o pré-primário Você se alfabetiza Você aprende o beabá Depois você sai da escola E segue o teu caminho A professorinha Maria Helena Não vai te seguir Na tua vida profissional Para saber Como anda A tua caligrafia Você está fazendo Coisa certa E errada O papel dela Terminou Com a conclusão Do curso primário Como assim Termina o papel Dos instrutores religiosos Quando a gente se emancipa Enquanto o ser Que está seguindo E que teve algum contato Com o átimo Agora Isso aí de novo É relativo Porque eu estou falando isso E Até Francisco morrer A coisa que eu mais queria Era ficar do lado dele Então tudo Tem esses dois lados Mas a gente tem que ter presente Que a Por que eu queria ficar do lado dele Francisco Eu não sei explicar A minha cabeça Não quer Porque eu sou intelectual Mas eu sinto É uma energia Eu me sinto bem Deixa eu ficar pertinho De você Deixa eu ficar aqui quietinho Eu não vou falar Só quero ficar perto Eu não sei De onde vem isso Eu não sei explicar Então quando alguém consegue Isso de mim Vai comigo até a morte Mas agora Esse religioso de domingo Que depois me passa Conta bancária Que fé que ele está falando Obrigado 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 Marcelo Maria Cláudia Cláudia Oi Está tão bom Escutar Ainda mais Ainda mais com essa Esse testemunho Essa Essa experiência Que o Rubens trouxe com Francisco Que era bem assim mesmo Só ficar perto Perto dele Não precisava nem falar Que até no Isa Vazia No terceiro verso Do Isa Vazia Fala sobre essa força do Atma Quando ele está parado E quando ele está em movimento Mas falando Da questão da devoção Eu também passei Por algumas escolas Que trouxe esse Equívoco da fé E o Francisco também Ele trazia Que nos ensinava De uma maneira muito simples Que se a gente não estiver Vivendo o nosso Dharma A gente não tem como Alcançar essa realização Também, né E essa questão também Eu fui para Sergipre Para Sergipre Para tentar entender Isso na prática também O que que seria o Dharma E qual era o Sankalpa Qual é o meio Disso E confesso que é assim É cada dia Cada dia na prática Porque trazendo Esses ensinamentos Que eu tenho O maior respeito A maior reverência Eu não encontrei Nada mais profundo Do que Dentro da doutrina Sudadharma Para trazer Para a vida Diária Para trazer Para o nosso presente Mesmo Enquanto a gente Está vivendo Então assim Eu não tenho Como aprofundar Porque eu estou Vivendo isso Eu estou Estou colocando Esse Essa lenha Na fogueira Para Para aquecer O charadá No meu coração Para realmente Desfazer os equívocos De uma fé Não raciocinada Os equívocos Que Das dualidades Que aconteceram E viver Isso que Não sei explicar Mas que eu sinto Como Verdade Namastê Obrigado Obrigado Deixa eu só falar Uma coisinha rápida Aqui É que vocês estão Falando aí Do Francisco Queria falar Um pouquinho Do seu Sérgio Não tem nada a ver Mas Eu não sei Se algum de vocês Estiveram aqui No dia Que a dona Foi embora Eu estava lá Fui sair de São Paulo Fui até Ribeirão E uma companheira De Sei lá quantos anos Não sei se 40, 50 anos Eu não sei exatamente Quanto tempo foi E ele estava se despedindo Dela Quer dizer Todo mundo estava se despedindo Dela E ele estava Tranquilão Tranquilo assim Pelo menos aparentemente Me passou aquela Tranquilidade Eu falei Isso Isso é um ensinamento Não houve Nenhuma palavra Ele não falou nada Não aconteceu nada E eu senti assim Eu falei Nossa Se a Sudadama Faz isso Com as pessoas Eu quero estar Muito próximo disso Dessa Está ali Mas não está ali Aquilo não abalar De uma forma Então Entender Aquilo Sabe Eu falei Puxa vida Isso Não o momento Era bacana Mas a compreensão Que ele me passou Naquele momento Era um momento De uma compreensão Muito grande E eu falei Puxa vida Como tocando o barco Aqui Obrigado Só uma coisinha Você falou do seu Sérgio Eu nunca falo do seu Sérgio Porque eu falo muito do Sérgio Mas A essência de tudo Que nós discutimos Se chama Mergulho na luz do coração Ou O Cristo não nascido Esses dois livrinhos É a essência Do que a gente discutiu hoje Eu tenho Eu tenho O hábito Diário De ler O capítulo Do Mergulho na luz do coração Todos os dias Com o Hélio de Santos Eu leio um capítulo Da Gita E um de lá E muitas vezes São complementares A leitura É muito interessante isso Bom Fanan Obrigado Gentileza Não Eu estou Muito reflexivo Aqui Acho que eu não tenho Nada para falar A única coisa Que me chega aqui Em vários momentos Foi aquela Frase de Jesus O amor cobra A multidão Dos vossos pecados E eu Por minha conta Eu Digo Xeradá Cobre a multidão Dos meus pecados Do meu karma Me coloca num lugar De compreensão Muito mais ampla Do que eu preciso Compreender Sentir Agir Sei lá o que mais Então Eu fico Eu fico Enganchado nisso E estou muito Muito satisfeito Com Com a fala do Rubens Porque ela me Me renova Esse olhar Muito bom Não tem nada a dizer Não Está tudo bem Com Eu só vou falar Uma coisa Não vou falar Mais nada Seu Límpides Por gentileza Fale algo Boa noite A todos Que alegria Estarmos aqui De novo Eu gostaria Um pouco De falar Sobre o versículo 1 e 9 No versículo 1 Diz o seguinte Para da mente Emocional Absurta No átima Eu entendo Que essa Absurtação No átima É através Da convergência Todas as vezes Que a nossa mente Ela fica Distraída Precisamos De trazer A convergência Para a luz Do coração Colocar luz Nas dúvidas Que nós temos E aí Com certeza As nossas ações Serão Corretas Tenho certeza E no versículo 9 Diz o seguinte De dedicar O fruto Das nossas ações Ao divino E aí Diz o Senhor Nada passo Mas o Senhor Que faz Através de mim Isto é Ser um instrumento Do divino Em nós Que ele seja Que faça A tua vontade Eu tenho O hábito De invocar A divina mãe O Espírito Santo Sabemos Que o Espírito Santo Tem vários Poderes Na Bíblia No primeiro Coríntios Capítulo 12 Fala Dos dons Do Espírito Santo E são vários O dom Da cura Dom Do discernimento Dom Da ciência Dom Da interpretação Dom Do conselho E assim por diante Vários dons Eu tive Uma experiência No aspecto Do Espírito Santo Da mãe Durga Foi fantástico Uma vez Eu invoquei A divina mãe No aspecto Durga E pedi Que retirasse De mim Todos os defeitos Todos os vícios E aí Então eu fui sentindo E fui reconhecendo Os defeitos Que foi me apresentando Na minha mente E eu fui reconhecendo A todos Aí chegou No momento Que eu não Reconheci Aquele defeito Aí me veio Na mente Que se tratava De um defeito De uma vida Interior Então eu acho Então eu acho Que quando nós Desenvolvemos A devoção A divina mãe Ao Espírito Santo Ele tem o poder De arrancar Pelas raízes Todos os mares Todos os impedimentos Da nossa vida Ele tem o poder De preservar Tudo aquilo Que nós já conquistamos De progresso Seja material E espiritual E também tem o poder De fazer de nós Novas criaturas Sempre cheias De caráter Ética E moral Então é isso Que eu gostaria de dizer Muito obrigado A todos Namastê Obrigado Sr. Lípedes Muito obrigado Mesmo Severino Vocês Hoje você Escapou Você está conseguindo Falar ou não? Continua desligado O microfone Opa Que ótimo Que maravilha É que agora Eu estou no celular Ah ok Peço desculpas Aí pelo Pequeno transtorno Imagina Que isso É que o O meu computador Ele realmente Ele tem um problema Com o microfone Aí eu tive que comprar O microfone externo Só que o externo Eu venho usando Durante a pandemia Até Um mês atrás E parei de usar Agora eu fui Voltar a usar E não funcionou Aí Agora Eu coloquei Consegui colocar no celular E É ruim no celular Não é Não é igual Porque a gente vê Tudo pequenininho aqui Mas dá Dá pra Participar Tranquilo Então eu quero Primeiro agradecer O convite Do Vanildo Para participar Dessa Dessa reunião Dessa aula Muito bom Agradeço Ao Rubens Pela aula Todas as explicações E Contribuição Dos demais E também Muito bom Tive contato Com alguns aí Outros não Estou vendo isso O Hélio O Rípedes E os outros Eu tenho visto Mas acho que Em congresso Mas não Mas então Esse tema É muito bom Né Mas é Algo que eu ainda Eu busco Com muita força Porque Eu não sei Se eu posso dizer Que não é Característica A minha Ou ainda Não consegui Alcançar isso É a questão Da bacte Da devoção Que eu admiro Muito Em muitas Pessoas E Claro Nos grandes seres Que Nos passaram Isso também Eu acho Que Eu ainda estou Muito no campo Do dever E Acho até Interessante Porque no Versículo 10 Que o Rubens Explicou Muito bem Ele fala Até aquele Que ainda tem Uma conduta Azúrica Né E quando Busca Né Busca essa Essa devoção Com fervor Ele consegue Transcender E consegue Até milagres Com isso Com isso E citou Santo Agostinho É o próprio Paulo de Tarso A questão Do Francisco de Assis Também Com toda aquela Renúncia Eu acho Eu acho isso Muito bonito E até assim Fico Com receio De muitos Discípulos Não confundir Isso também E achar Que isso Não Se eu alcanço Isso Essa condição Mesmo Tendo Uma conduta Azúrica Então Eu não vou Buscar essa Transformação Né Mas a questão Do caráter Né E Até prefiro Ter uma Uma formação Muito firme Muito Muito sólida De caráter Pra poder Eu Buscar com mais Força Essa questão Da Devoção Eu acho que ainda Estou muito No campo Do dever Da formação Do caráter Mas estou buscando Isso Acho que aos pouquinhos Alguns fragmentos E até Tem algumas situações Que a gente consegue Buscar mais Né Mas é Eu acho Isso Muito Admirável Estou Na formação Estou buscando Todos nós Estamos em formação Viu Todos Alguém quer Complementar Eu acho que a Maria Angela não está mais Né No meu quadril Eu não estou conseguindo Ver aqui Todos Então Eu acho que eu quero Falar uma coisinha Pois não Fique à vontade Sem me estender muito Mas eu gostei muito Da A ponderação Do Carlos Eu compartilho Acho que eu me identifico Muito Com o que ele disse E Tem uma frase Acho que para ajudar Assim Para ficar no contexto Aqui desse verso Que ele citou Que é o verso Verso 10 É de Chico Xavier Mas Ela Me ajuda Nesse verso Ele diz assim Aos outros Eu dou o direito De ser de comoção A mim O dever De ser cada dia É melhor Ou seja De fato Eu estou totalmente Com você Eu jamais Me permitiria Um desvio Do comportamento Azul Porque a disciplina Que eu Me proponho a viver É de cada dia Está melhor Eu não posso voltar Para aquilo Mas Por compaixão Eu tenho que entender Que Talvez eu possa ajudar Se a pessoa Estiver aberta Para isso Eu não posso ter Preconceito Sentimento De separatividade Porque A ideia Da gente É Transcender Chamavana O primeiro Princípio nosso Que é o Bhavana É transcender O sentimento De separatividade Ou seja Mesmo que eu já Não tenha Aquele comportamento Eu tenho que entender Que mesmo aquela pessoa Tem a chance De superar No tempo dela Ou com a nossa ajuda Mas eu Eu sou Perfeitamente Como você E a ideia Que você trouxe Do dever Eu acho Não tem nada Acima disso Porque essa ideia De De dever É o Dharma É o Shudadharma É a essência Do Dharma A palavra dever Nesse sentido De cumprir A sua missão Seu propósito Então Eu agradeço Por a oportunidade De esclarecer Inclusive Esse grau Obrigado Eu que agradeço Eu espero Falei com tanta ênfase Tomara que eu não tenha sido Responsável Daquela nossa amiga Ter Desistido Do estudo Porque às vezes Pode ser um pouco Antipático Eu tenho receio E não é Eu me esforço Para não ser Mas eu sinto Que às vezes Eu ainda Peco Por Ser um pouco Desajeitado Não Eu acho Não foi nada disso Não Ela deve ter tido Outro compromisso E Foi ótimo Achei Mas o Juan Nedo Sabe Ele fica preocupado Porque sabe Que às vezes Eu não tenho A desmedida Toma conta Às vezes A gente se empolga E é muito difícil São tantas variáveis Mas eu procuro Ser honesto É o que eu garanto É a honestidade Ser íntegro Mas eu sei Que às vezes Como sai Do campo Do esperado Pode desagradar Rubens Tem uma frase Que eu ouvi hoje Que diz o seguinte Os grupos saudáveis Curam Seus membros Que maravilha Esse é o que eu disse No início A ideia De egrégora De mandala De pertencer Porque Vamos dizer assim Coube a mim Fazer a apresentação Mas quem é Que não disse Se não sou eu Que estou recebendo A maior cura Porque sou o maior necessitado Cada um é que sabe Aonde está machucado E aonde está precisando E a tua fala É interessante Eu sinto Sempre Que ela é cura Para mim Que você é um Terapeuta De verdade O curador Então eu te agradeço Muito também Obrigado Eu tenho conversado Um dia Com o Rubens E acho que Conversei com a Cláudia Também Sobre um Um aspecto Que eu acho Interessante Que eu quero De alguma forma Levar isso Em diante Daqui pra frente Acho que comecei Com a Magaleste Também Que é O que eu quero Aplicar no grupo Quero aplicar Na minha vida Quero aplicar Em qualquer atividade Que eu faça Que é Ou na minha casa Que é Estar melhor Do que Estar melhor Sair melhor Do que quando eu entrei De eu Entrar Um contato Com uma pessoa E essa pessoa Sair melhor Do que Quando conversou Comigo Quando essa pessoa Entrar na minha casa Ela sai melhor Do que entrar na minha casa Quando essa pessoa Entrou no grupo Sai melhor Quando entrou no grupo E em todas as atividades E eu acho que aqui A gente materializa Muito disso A gente materializa Essa história De poder Porque Ninguém ganha nada Aqui assim A não ser A abertura Do coração Para que isso Possa acontecer Então eu sou Imensamente grato A cada um De vocês Pela sinceridade Por poder Falar exatamente Aquilo que pensa E obviamente Cada um pode Dentro da sua experiência Filtrar Filtrar Aquilo que realmente Lhe cabe E aquilo que não for Em excesso Deixe passar Mas eu acho que não Acho que cada um Tem um ensinamento Aqui temos muitos ensinamentos E todo mundo Aqui é muito Responsável Com relação a isso Posso dar uma última palavra A última A última Eu agradeci Ao Fanan Muitas vezes Eu tenho agradecido Outras pessoas Mas hoje Eu quero agradecer Ao Hélio Também Uma coisa interessante A presença dele É verdade O moderador Da minha fala Porque eu sei Que eu sou meio Impossível E a presença Do Hélio Me faz Ter certeza Que eu não vou Exceder os limites Do Chudadharma Então como cada um Tem um papel Porque Às vezes Só o fato De estar presente Cada um Com a sua energia A gente sabe Que tem que respeitar O ambiente Que foi formado E cada um Tem um papel Nisso E a gente se respeita Por condições Diferentes E na questão Do Hélio Eu sei Que por alguma razão Aquilo que em mim É excesso É o Hélio Que me ajuda Esse é por menos Eu acho O Robins Eu sou Eu sou mais jovem Que você Mesma idade Mesma idade Não é? Não Meia a quatro Eu tenho meia a quatro Quando eu cheguei Aí você já estava Na instituição Aí sim Eu sou fiote Pé do C Estamos juntos Beleza Agora É agradecimento Mesmo Muito Mais uma vez Eu sempre fico Muito feliz Quando acaba Não porque acaba Mas porque a gente Conseguiu pegar Algo de bom Né? E agradeço A cada um Dos senhores Ao Carlos Severino A Marcel A Cláudia Ubens Luiz O Lipe Dizelio E a Maria Ângela Que teve Em grande parte Presente aqui hoje E a gente Já está Quase que no final Aqui, né? A Cláudia Acho que falou Alguma coisa Do Iza Vazia E ela me passou Uma parte escrita E eu vou Colocar no grupo Tá? Para a gente Ter essa Mais essa Esse instrumento Depois eu coloco Você também Severino Que você está fora Para você ter acesso Esse texto Que a gente vai Trabalhando Tá? Muito obrigado Muito obrigado Mesmo fundo do coração Eu realmente Fico muito feliz De a gente Poder Estar caminhando Estar andando Estar dando mais um passo Nessa direção E agora entendendo Um pouco mais Sobre Pacte Devoção E esse amor Né? E agora Pôr em prática É o dia a dia É ter essa E muito provavelmente O mundo vai te Puxar Para que você Tenha essa experiência Só que você tem Uma ferramenta a mais Pelo menos A gente discutiu Um pouco mais Sobre ela hoje Aqui Né? Inmestamente agradecido Eu vou pedir Para o senhor Elipides Hoje terminar Pode ser, senhor Elipides? Tá ok Se ninguém mais tiver nada Por favor Vamos então Tomar consciência Deste momento Nós estamos Muito grato A de minha hierarquia Por mais uma oportunidade Desses estudos Que todos nós Possamos pôr em prática E de fato Vivenciar Todos os ensinamentos Glória Os grandes anjos e santos Que eles nos livrem De todo mal E nos conduzam sempre Pelo caminho da prosperidade Material Material e espiritual Que nós E todos os seres Sejamos eternamente Felizas Que haja paz E harmonia Em todos os mundos Para todos os seres Vamos pronunciar Por três vezes O Pranava Om O nome sagrado De Deus Coloquemos 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 Os nossos pensamentos Na luz do coração E esperemos O Namastu Namastu Pessoal, muito obrigado Obrigado a todos Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado a todos, muito obrigado Muito bom